Que gracinha seus neném, Bibi! É os neném da Bibi? Ai meu Deus, todos os neném tá aqui, ela pegou os neném pra cuidar. Que gracinha, Momo! Ai que neném lindo, faz carinho no neném, Bibi! Começamos aqui a fase de brincar de boneca, gente. Briana, não brincar de boneca agora aí, ó. Tá pegando os neném tudo. Ai que coisinha, nossa, que bonita. Ai que bonitinho, que bonitinho. Dá um beijinho nela, Briana, dá um beijinho. Que gracinha. Dá um beijinho no neném. Fala, bebê, eu te amo, bebê. Olha o beijinho dela, que coisa mais linda, Bibi. Que linda. É seu neném? Tá comendo uma maçãzinha depois da escolinha, né, meu amor? Já tá até fazendo bagunça já. Nossa, que lindo, Briana. Vai, encaixa aí. Parabéns, meu amor. Que neném esperto. Vai, meu amor, de novo. Essa é a nossa brincadeira, ó. Você acha que a mãe é cachorro? Você acha que a mãe é cachorro? Você acha que a mãe é cachorro? A CIDADE NO BRASIL